Vamos começar o programa de hoje com uma boa notícia A GM anuncia investimentos na fábrica e a nova picape Montana Vamos conferir? Há muito tempo que a General Motors vinha dando sinais que a montadora precisava aposentar de vez a picape Montana E partir para um novo produto que pudesse encarar de frente os concorrentes diretos Fiat Strada e Toro Finalmente esse dia está chegando e essa semana a GM anunciou o início das obras de preparação da fábrica de São Caetano do Sul Para receber os novos maquinários que são necessários para esse novo produto Mas a montadora surpreendeu e anunciou oficialmente através do seu presidente Que o novo produto continua com o nome antigo Chevrolet Montana Veja o anúncio oficial Eu estou aqui em São Caetano Onde já estamos trabalhando para o lançamento desse novo produto que estamos fazendo aqui nessa fábrica Esse novo produto faz parte do investimento de 10 bilhões de reais E nós temos falado já no passado Eu estou muito contente de ver as obras começarem É super importante para nós esse novo produto É super importante para a presença da GM no Brasil Nós estamos muito comprometidos com a nossa presença no Brasil Eu acho que a nova Chevrolet Montana vai fazer uma enorme diferença no nosso portfólio Muito obrigado A preparação da fábrica da GM em São Caetano do Sul, interior de São Paulo Faz parte do plano de investimento de 10 bilhões no país Que a montadora anunciou anteriormente Esse investimento envolve o lançamento de novos produtos como essa picape Melhoramentos e ampliações das fábricas Geração de novos empregos e lançamentos de novas tecnologias Nesse investimento inicial na fábrica de São Caetano do Sul para o desenvolvimento da nova picape Montana Tem a instalação de novos robôs e ferramentais com conceitos inéditos de manufatura A montadora não fala detalhes da nova picape Mas o que se sabe nos bastidores é que mesmo mantendo o mesmo nome Montana O que a GM prepara para o consumidor brasileiro é algo que vai impactar Certamente será um produto altamente tecnológico e conectado O que a General Motors já faz bem e em seus outros produtos Mas a grande novidade deverá ficar no conteúdo Motorização, design, tamanho e capacidade de carga Segundo a fábrica, a nova Montana irá estrear um conceito inédito de picape Que colocará o produto em um outro patamar Ainda de acordo com a GM, a nova Montana será um automóvel de diferentes dimensões E muito mais evoluído do ponto de vista arquitetônico Com melhor dinâmica, eficiência e conteúdo A nova Montana será o próximo integrante da família de veículos globais da Chevrolet Já compostas pelas atuais gerações de Onix, Onix Plus e Tracker O futuro produto irá complementar a linha de picape Chevrolet na região Ampliando a presença da marca no segmento E contribuindo ainda para o fortalecimento de outros produtos estratégicos para a empresa no mercado Como a S10 Para explicar a manutenção do nome Montana A GM diz que irá unir um nome já consagrado de picape Com um veículo de proporções inéditas que chegará repleto de inovações Tudo será novidade A nova Montana vem para brigar especificamente com um adversário ou com vários A nova picape da Chevrolet baterá de frente com a Fiat Strada ou a Fiat Toro ou com as duas Isso fica para os próximos capítulos Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau